A gente gravou, você está perdido! Salgado, seu carro! Salgado! Tirando o dica do sal dela! Salgado! Vente-se! Vente-se! Vente-se esse barranco! Vente-se em casa! Vente-se em casa! Vente-se em casa! Vente-se! I want to hear! I want to hear! Sai capita! I don't want to go back! I want to hear! Man! I want to hear! Let's go! Can I hear? I want to hear! Chinela! Put it in! Put it in! Put it in! Put it in!